As piores BMWs baratas que o seu dinheiro pode comprar. Gente, não adianta. Infelizmente o YouTube tem alguns conteúdos, alguns vídeos que eu faço, que tiveram grande repercussão nos últimos anos, mas que eles ficam lá pra trás. E eu tenho notado uma crescente demanda e pergunta sobre alguns desses carros, especialmente lá no meu serviço, no CarChase, que é a minha consultoria, onde eu te ajudo a escolher o carro dos seus sonhos, e em alguns casos até mesmo a comprar esse carro dos seus sonhos, certo? Esses carros que eu vou falar aqui dessas BMWs são carros que eu preferencialmente até declino, costumo não atender, mas então pra facilitar a vida de vocês, vamos falar das piores BMWs baratas, certo? Vai haver pontos em comum entre todos os carros que eu vou falar aqui, então já se preparem, senta aí que não vai ter muita surpresa não, tá? Acho que assim, hoje, primeira geração do BMW Série 1, no ano 2004 para 2005, a BMW examinava esse mercado glorioso dos hot hatchbacks, né? E via-se que o grupo Volkswagen Audi sempre nadou de braçadas, né? Na época até mesmo a Ford nadava muito de braçada lá na Europa com o Focus, né? Então, Golf, Focus, Audi A3, carros extremamente bem-sucedidos, com uma pegada bem urbana, a BMW resolveu vir com a faca na cabeça, com as facas nos dentes, para criar um carro que pudesse ser uma plataforma que fizesse frente aos demais concorrentes, né? Primeira versão de lançamento desses carros, né? Não vou entrar no mérito das versões movidas a diesel, certo? Vamos falar das gasolinas, 120i, certo? Duas versões vieram para o Brasil, essencialmente, desse carro. Você tinha a 120i peladinha, que tinha até a opção do câmbio manual de seis marchas, né? E você tinha uma versão mais completa do 120i, que vinha equipada com o 4-1, 2-1 e Xenon, teto solar, se não me engano, não tinha iDrive nessa época para esses carros, e o câmbio automático de seis marchas, rendendo 150 cavalinhos, certo? E a vida foi doce. Lembra que esse carro chegou a partir de 140 mil reais para manual peladinha e 170 mil reais para 120 e completa, nós estamos falando disso de 2005, certo? Em 2007, a gente tem um grande facelift desse Série 1, né? Muda um pouquinho o conjunto ótico traseiro, os carros passam a vir equipados com o iDrive, né? Você tinha 150 cavalos, 21, 22 quilos de torque, se não me engano, depois você passou a ter 156 cavalos já nos últimos anos, já que estão falando de 10, 11, tá? Que foram os dois últimos anos desse carro. E no meio desse caminho todo, né? A BMW também entendeu, mas eu vou deixar até separado, né? Para a gente falar um pouco, porque também teve o Série 1 hatchback no motorização 118i, né? Que é o que há de comum do 118i e o 120i é ambos utilizarem o mesmo motor, o N46, né? Que eu sempre falei, tem um vídeo que eu faço aqui no canal que eu falo disso, não comprarás BMW com motor 4 cilindros aspirado! É merda! Dá problema! Enche o saco! Entendeu? Então assim, o motor, ele tem problema de... Vamos do começo, né? O 118i, na verdade, foi uma arma da BMW para trazer uma versão de entrada, né? Ainda mais barata que o 120i para entrar num sub-nicho de mercado. Sabe aquele sonho do primeiro BMW acessível, né? Eu lembro que você pagava 85, 80 mil reais, zero quilômetro numa 118i dessas, né? Depois a BMW trouxe ainda, no último ano, a 118i Sport Edition, que aí foi a sacada. Que a história é a seguinte, duas portas apenas, carrinho com roda Aero 17, que era da 130i, kit M Sport na frente e atrás. Meu, o carro era um dengo, mas peladinho, banco sem ajuste elétrico, banco tecido, sem central de multivindas, sem nada e tal. E menos potência, 136 cavalos. Sempre eu vejo aquela forma, porra, Corny, 136 cavalos BMW é mais legal do que 136 cavalos Honda. Sim, porém que os 136 cavalos Honda não vão te fuder. Os 136 cavalos BMW aqui, problema para o resto da sua vida. Bom, a questão é a seguinte, né? Ressecamento de retentor de válvula, esticamento de corrente de comando, pode dar nesses carros. O resultado é isso, um carro que começa a fumar muito, consumir muito óleo, né? E que o motor pode, eventualmente, ir para o espaço, se tivesse problema com sair de ponto, né? No pior cenário, e fazer cat-boom. Já falei disso nesses casos, mas a BMW é muito esperta com algumas coisas, né? Porque é perfil de comprador, né? A gente sabe que o brasileiro é um comprador muito apegado ao visual que o carro tem, não necessariamente ao que ele entrega, né? Então, assim, esses carros, pelo preço competitivo que eles tinham, fizeram muito bom caminho, né? O 120 e top de linha lá no meados dos anos 2000 mesmo, ele não vendeu muito bem. Era um carro muito caro, porque ele custava, essencialmente, o preço de um A3 Sportback na época, só que o A3 dava um banho em tudo no carro. Tudo, 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 né? Mas aquela desgraça de hoje pode virar a glória de amanhã, né? Isso, há um reflexo aqui, a questão, assim, o sonho do primeiro BMW lá na época fez com que muitos se aproximassem desses carros. Falou, pô, eu vou ter uma BMW Zero, né? E, cara, um outro carro que tem exatamente essa mesma pegada, os mesmos problemas de motor, BMW 320i, 2006 para 7, chega a primeira versão ainda, pré-facelift. O primeiro carro seria da E90, com uma roda horrível, né? Aqueles faróis traseiros altamente polêmicos da E90, que muita gente não gosta. Também com 150 cavalos, 20 e poucos quilos de torque. O problema de todos esses carros, meus amigos, não é? Fala assim, pô, 150 cavalos, uma 120, uma 320, não pode ser pouco, né, velho? Tudo bem, para os padrões modernos é, mas para a época não é pouco, porque você tem que levar em conta uma coisa quando o assunto é BMW, né? Esses carros são tração traseira, então você tem um cardã ali, né? Então, as coisas acontecem no motor ali na frente e toda a energia, até chegar na roda traseira, ela tem que passar por um cardã enorme. Então, assim, e além disso tudo, caixa automática, que é uma caixa Steptronic muito boa, tá? De época, mas que, cara, caixa automática, cardã, num carro com 20 e poucos quilos de torque, o cardã, por si só, já é uma peça, esses carros são naturalmente mais pesados do que de praça. Tinha uns loucos que falavam assim, não, porque o motor menor, mais leve, faz o carro ter uma dinâmica de desempenho mais interessante. Não, é porque ele é manco, ele não sai do lugar, então você consegue brincar mais com o carro, só isso, entendeu? Então, assim, a 320i também tinha um preço bem competitivo, na época vendeu bem, tal, mas nunca foi um carro que entregou muita alegria, né? Então, assim, os mesmos problemas, né? A parte de cima, cabeçote, a parte dos retentores de válvula, problema de tensionador de corrente de comando, tudo isso pode acontecer nesse motor N46, que é considerado um dos piores motores que a BMW já fabricou, certo? Então, assim, além disso tudo, é um motor que, naturalmente, ele vibra muito, entendeu? Ele não é um motor suave de funcionamento, tal. Então, assim, não é exatamente um carro muito interessante, especialmente considerando os anos de projeto que nós temos enfrentado, tal. Então, se você passa, por exemplo, aí, o que acontece, né? Que eu falei pra vocês dos 118i, né? A grande sacada da BMW foi entender que o mercado brasileiro, pô, se eu conseguir mexer um pouquinho o pacote de opcionais desses carros, deixar ele com uma aparência, puta, farol de xenon, uma roda um pouco melhor, eu vou atrair um comprador porque o carro vai parecer caro, não precisa ser caro, ele vai parecer caro, né? Foi a história do 118i Sport Edition do último ano, lá de 2012, e assim como a BMW também traz o 318i, que passa a vir equipado com o para-choque dianteiro e traseiro do kit M, e como a roda, que não é essencialmente a roda da 335i, mas aquela coisa, olhou rápido, porra, parecia mais especial, o carro tinha uma alma mais esportiva, um visual mais agressivo, certo? E isso capturou o imaginário das pessoas, né? E até hoje captura, porque se você olhar pra esses carros, eles parecem ser muito mais do que eles realmente são. Então, pra te dar uma noção de valores, né? Você paga mais ou menos, ó, 38 pau pra andar numa 118i, né? Aliás, perdão, mais ou menos 38 a 40 mil reais, você começa a achar as primeiras 118is, as primeiras 120i mais completinhas, certo? 318i, por exemplo, e 90, vão pedir na faixa de 60 mil reais, tem carro, eu já falei aqui no canal, de carros nessa faixa de preço, essencialmente muito superiores, né? E, por exemplo, um 320i e 90, pré-face-lif, você paga 45 paus, entendeu? Mas pra mim, pra mim mesmo, um dos carros mais sem sentido, né? Que tem todos esses problemas mecânicos que a gente comentou do motor N46, a única coisa que não dá pão nesse carro é câmbio, tá? E, assim, esquece de usar a tração traseira, porque esses carros não têm força pra fazer graça nenhuma, certo? Mas, se isso tudo que eu falei não de servir, tem um carro que ainda consegue pegar isso e deixar pior ainda, porque é um SUV, que é o X1, o 18i, certo? Que você pega também esses carrinhos e, infelizmente, velho, o carro não sai do lugar, não anda bem, entendeu? Você tem o mesmo problema de motor, o carro não entra nem ou menos tração integral, ou seja, não presta muito porque se serve, se você considerar que é um SUVzinho, certo? Com os mesmos problemas e tal. Então, assim, a regra do jogo é a seguinte, o que eu falei aqui? Motor, BMW, 4 cilindros, aspirado. Carros que vão custar, no máximo, puta, 50, 60 pau, velho. O carro foge, certo? É bonitinho, mas é ordinário. Meus amigos, se vocês gostaram do vídeo, deixem um like. Se vocês conheceram o canal agora, inscrevam-se, ativem a notificação no sininho e bom. Se você chegou até essa tela final, vocês podem ver os dois últimos vídeos que eu fiz por aqui. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.